Fala Espartanos, fala Espartanas, tudo beleza com vocês? Quem fala aqui é o Esparta com mais um vídeo E no vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês o D.I.O. novamente E nesse exato momento tá acontecendo uma manada de herbívoros E eu estou aqui de Acrocanthosaurus em trio, né? Porque no momento só estamos em dupla aqui, mas tem um terceiro que ainda não chegou E tem um grupinho de Carnotaurus aqui Que eu vou tentar caçar, vamos lá parceiro, que eu quero comer esses Carnot Eu tô com fome Bom, minha fome não tá tão pra baixo, mas é bom caçar alguma coisa É, mas não deu pra caçar não Se eu não me engano, os herbívoros vão passar ali embaixo naquela floresta densa E eu e meu grupo de caçadores vamos lá pra tentar caçar algum herbívoro Vamos ter sorte? Bom, eu não sei, porque não é só a gente de predador que vai tá lá Vai ter Tiranossauro, vai ter Espino, vai ter de tudo E o nosso objetivo é apenas pegar um pedacinho de algum herbívoro Caramba, ele vai atravessar o rio desse jeito? Viram? Vamos atravessar aqui a correnteza O outro Acrocanthosaurus que tá bem longe Ele gritou pra saber onde a gente tá Vamos dar uma corridinha aqui Boa, dá uma subida Com calma Nossa, essa floresta é muito fechada Muito fechada mesmo Caçar aqui de noite É impossível Não tem como É muito complicado Eu acho que é bom pra fazer filhote Pra fazer ninho Nossa, encontraram uma carcaça Calma aí, deixa eu comer também É de um Carnotaurus juvenil Vamos comer aqui Eu tô com bastante fome Com calma Coitado do Carno Bom, acontece, acontece Deixa eu beber uma água aqui Com calma Aí Bom, agora que somos três Acrocanthosaurus Dificilmente vai aparecer um predador à altura Acredito que o único predador Que a gente dá um pé atrás, né É o Tiranossauro Fora isso, acredito que nenhum Depois de uma longa caminhada Finalmente estamos descansando Embaixo da água aqui um pouquinho Bem tranquilo Olha lá O outro já descansou aqui tranquilinho O outro tá bebendo água Padrão, né Eu acabei de fazer xixi na água Ele tá bebendo Mas acontece Isso é padrão Acontece no mundo dos dinossauros Ele vai deitar também Olha lá, quer ver? Sabia Eu que tá muito calor ultimamente Só que agora o sol foi embora, né Bom, a gente tá descansando aqui Porque a gente tá bem tranquilo Os herbívoros ainda não chegaram Mas nós acreditamos que os herbívoros não vão passar por aqui Ó, grande manada Acho que eles vão passar por outro lugar Então a gente vai levantar Vamos lá Porque a gente tem uma longa caminhada novamente Para chegar onde os herbívoros vão passar Porque a gente não quer chegar antes deles Nós queremos interceptá-los Mas também se chegar antes Melhor ainda Olha que rio maravilhoso Olha as cachoeiras ali E a floresta ali em cima Que sensacional Tem uma cachoeira aqui do lado também Nossa, muito, muito bonito isso aqui Olha aqui Para poder descansar, passar o dia O bom do nosso dinossauro O bom do acrocanthossauro É que nós podemos ficar muitos dias Sem precisar comer nada E também sem precisar beber nada Então a gente pode andar longas distâncias Sem nenhum problema Caramba, mano Já comeram toda a comida Eu cacei um maiasauro E eles comeram tudo Só deixou a carcaça Olha isso E eu estou sangrando bastante Mas eu acredito que não é Tão arriscado não Vamos comer aqui Tem outros herbívoros que vão passar aqui Nós estamos fazendo uma armadilha Aqui no canyon Por quê? Porque o canyon é um lugar Que ele vai fechando Vai ficando menor E nós estamos em um local Que ele é bem fechado Então qualquer herbívoro Que entrar ou sair do canyon Vai ter que passar por aqui E vai ter que passar pela gente E a gente vai caçar eles Deixa eu ver aqui Meu sangramento Como é que ele está Bom, está 6 de bleed 3 por segundo Acredito que não é tão assim Arriscado Está bem tranquilo Foi apenas uma Mordidinha Vou descansar aqui um pouquinho Só para Não ter problema depois Porque vai passar Herbívoros de todas as espécies Triceratopo Teresino Principalmente Teresino Que é o dinossauro Que nós todos aqui Que somos acrocanthossauros Temos medo A gente não quer enfrentar um Teresino Só dinossauros inferiores a ele Como o manhasauro Paxefalossauro Um galilimos Dinossauros desse porte Pequenos Mas tranquilos Nós temos que beber bastante água Porque Ela demora para baixar Mas também demora para encher Nós vamos continuar andando Aqui no canyon Para ver se a gente encontra Outros herbívoros Outros dinossauros Para poder caçar Porque querendo ou não Mesmo eu estando com a barriga cheia Tem outros dois acrocanthossauros Que também estão com fome Então Temos que alimentar o grupo inteiro Então a chance De a gente encontrar um herbívoro Nessa região é bem grande Vamos passar aqui Nas pedras Tranquilo Tem uma cachoeira Bem ali em cima Olha o tamanho Dessa cachoeira Muito bonita E acredito Que já estamos chegando Na entrada do canyon E vamos ver Se a gente consegue encontrar Algum dinossauro Eu não ouvi nada Por enquanto Vou sentir aqui o cheiro Para ver se eu encontro Alguma coisa Alguma carcaça De algum dinossauro Que morreu É, não tem nada Olha o que acabamos De encontrar Uma manada De triceratopo Lá na frente Eles já me viram Estão ameaçando a gente Os líderes da manada Dos triceratopo Estão a frente Acredito que estão Colocando o ninho No momento Eles estão só ameaçando Para ficar longe Então se a gente Se aproximar Eles vão atacar Olha que interessante Eles estão só de olho Observando Com calma Um dos nossos Já se movimentou Parece que nós vamos Tomar a partida Vixe Maria Estamos ameaçando Caramba São três triceratopos Três triceratopos Para três acrocanthosaurus Acho que não dá muito certo não E eles estão vindo E eles estão vindo Vixe Cai na água Estão ameaçando Estão ameaçando Vamos fugir Vamos fugir Eles são muito fortes Eles matam Tiranossauro Imagina São bem fortes Muito bem Vamos dar aqui a volta Vamos dar uma corridinha Aqui bem tranquila Espero que não dê problema E acho que não dá Para passar aqui não Vixe Maria Dá para passar Boa Passando aqui Com calma Tranquilidade Olha só olhando a gente Passando com calma Ouviram? Tem três dinossauros Aqui na região Que incrível Nós fizemos aqui o correto Como os triceratopos São dinossauros muito fortes Nós simplesmente demos a volta Ali do ladinho Estamos seguindo aqui Continuando no cânion A procura de um dinossauro Mais tranquilo Para a gente poder caçar Bom espartanos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui no vídeo de hoje Nós tentamos encontrar manada Não conseguimos encontrar Então fizemos uma armadilha Em um cânion Conseguimos pegar um maia saura E encontrar um bando de triceratopos Não encontramos mais nenhum herbívoro Porque essa ilha É gigantesca É a maior ilha do The Isle É muito Mas muito grande 300 jogadores 300 dinossauros Nesse mapa é pouco Só para você ter ideia Do tamanho dessa ilha É muito grande mesmo Mas vamos pessoal É o seguinte Esse aqui é o episódio 1 Tá Com esse grupo de acroquantossauros Eu vou fazer um episódio 2 Se vocês gostarem do vídeo É claro Deixar o seu like Comentar o que você achou Beleza Mas vamos pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado mesmo Curtem a página do Facebook Meu grupo na Steam Para vocês não perderem nada Se gostaram desse episódio Deixa o seu like Comente o que você achou Porque seu comentário É muito Mas muito importante E compartilhem com os amigos Porque se a série for bem no canal Vai ter mais vídeos Beleza Lembrando Vocês querem o episódio 2 Com esse grupo de acroquantossauros Se quiserem a continuação Só escrever nos comentários Beleza E eles foram embora E me deixaram Caramba Que loucura Eu vou ter que conseguir chegar neles Então valeu Falou Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho